e vida e saúde começando com todo o ânimo nessa quinta-feira para você tem esse time de especialistas aqui para fazer você levantar do sofá mexer aí onde você está Tânia Santos tá animada né Tânia muito sempre desde as seis da manhã gente ela tá animada com a gente Rubinho Faustino bem-vindo mais uma vez que alegria quinta dia vamos lá doutora Amanda você vai ajudar a gente também ver se mexer comer direito com certeza estamos aqui para isso todas as quintas juntinho juntinho com você que é mais gostoso olha só vem para cá que hoje é dia de conversar sobre assunto aqui quente assunto de novidade não sei se você sabe já mas olha hoje vamos falar sobre o hormônio do emagrecimento é o novo hormônio do emagrecimento que estão falando por aí e a gente vai discutir a gente vai entender fazer a gente vai entender o funcionamento dele como é que a gente faz para ativar será que dá para comprar a Antânia vai ter que sair muito mais barato do que você comprar na prateleira e ó muito bem muito bem muito bom poder ter essa oportunidade de conversar com esses especialistas aqui olha com todo o carinho para você mas não só isso a gente vai partir para ação vai ter treino vai ter momento de compreensão e também momento de culinária por aqui olha só que maravilha doutora Amanda vamos falar um pouquinho sobre esse salgado proteico super funcional rica em fibras excelente pedido aí para essa semana combina combina com esse assunto de hoje além disso você vai acompanhar uma super estreia aqui na novo tempo tem uma grande surpresa para você o roubo ao podcast com host Wagner cantor e vai acontecer hoje a partir daqui do vida e saúde olha que legal fica ligadinho aqui porque você vai poder acompanhar essa mais essa novidade aqui do vida e saúde tá só começando gente ó é trago para gente hoje para nossa reflexão verso um verso lindo de segunda corintios 12 verso 9 diz o seguinte aqui na minha bíblia olha na minha na verdade na minha meditação que traz esse verso da bíblia tá a minha graça é tudo que você precisa pois o meu poder é mais forte quando você está fraco e verso perfeito né Deus falando tá difícil não tem problema não porque eu sou especialista em dificuldade eu sou especialista em fraqueza mas para tornar a gente forte não é bom ter essa certeza gente maravilhoso maior dificuldade mais a gente vê o tamanho do nosso Deus é sim quando a noite está mais escura é aí que a gente valoriza o brilho que vem dele ó vida e saúde está com tudo hoje e é para você então não perde nem um segundinho desse programa que acaba de começar a gente vai ali em 30 segundos já põe o tênis aí para você se exercitar se mexer junto com a gente e bom e olha aí o seu vida e saúde de volta nessa tela é dia de se mexer até eu tô com roupa mais confortável né Rubinho tem uma pegada eu não sei se eu vou fazer aqui na tela com você mas eu vou ali no cantinho e vou vou junto aí seguinte você vem você gosta né de deixar a gente assim ai precisamos saber disso hormônio do emagrecimento que que é isso novidade exato é são muitos mecanismos que o exercício traz de emagrecimento e aí quando a gente acha que já sabe de tudo a gente está sempre aprendendo mais e eu gosto muito de tem um pouquinho mais para aprender sim olha só gente a célula é tem um pros tem processos acontecendo dentro dela e a gente não consegue nem imaginar né porque quando estuda lá em ciências na sala de aula você na faculdade né Rubinho a gente tem uma noção mas quando surgem esses estudos novos eu sempre penso no poder e na grandeza de Deus porque a gente avança passinho por um passo passinho mas na verdade Deus já calculou e planejou tudo para que nosso corpo funcionasse bem se a gente usasse os mecanismos que ele deixou de alimentação saudável de atividade física de hidratação exatamente ou é interessante que o código de Deus tá funcionando na gente o tempo todo nos nos mínimos detalhes e aí gente é a gente precisa entender que como a teru falou que nós precisamos dar chance do corpo se recuperado chance do corpo melhorar é isso que a gente está promovendo bom eu quero a sua participação aqui no vida e saúde hoje você topa conta para gente o seguinte você tem alguma dúvida ou comentário sobre esse tema de hoje que é esse novo hormônio do emagrecimento tá por dentro de de tudo ou descobriu que tá funcionando assim o assado para você conta para gente usando o nosso WhatsApp tá aqui no QR Code por aqui você tem o acesso ao nosso contato ou é só vai entrar vai entrar mas você pode digitar também ó 12 vai lá pelo WhatsApp 12 9 8 2 6 6 0 0 0 4 esse é o WhatsApp para você salvar e na sua agenda como WhatsApp do vida e saúde ele fica aberto para você durante a programação do vida e saúde tá ó pelo QR Code aqui você acessa agora sim Rubinho você acessa o nosso contato tem gente que prefere fácil mas se quiser digitar tá valendo também conta aí você tem dúvida ou comentário sobre esse assunto sobre essa história de hormônio do emagrecimento Rubinho conta para gente ou acho que começar né da mitocôndria ou do funcionamento da célula qual é o papel da mitocôndria dentro da célula vamos trazer uma tela vamos pôr bem para cá Rubinho vem para cá ó e vamos trazer na tela aqui a mitocôndria isso mas isso ela tá dentro de um outro uma outra estrutura essa é a célula inteira né e as células têm órgãos como nós temos órgãos eu acho fantástico que a célula é a menor parte funcional do corpo então ela tem ciclo de vida produção de energia digestão respiração e ela todo esse processo funciona aqui agora a gente vai dar ênfase a mitocôndria que não tem só uma e aqui no desenho estão mostrando duas mitocôndrias mas são centenas de mitocôndrias em cada célula e isso é bem interessante aí nós temos a célula de gordura com menos mitocôndria de 40 a 80 mitocôndrias ea célula muscular com até duas mil mitocôndrias uma célula só uau ou seja a célula muscular muito mais dinâmica dá para perceber isso então a mitocôndria é um desses órgãos da célula é um dos órgãos da célula de maior importância então para que que a célula serve dezenas de coisas mas o que é quando fala que a mitocôndria respiração celular não é a nossa respiração de usar oxigênio ela também usa oxigênio mas ela pode usar glicose para fazer energia gordura para fazer energia e até o oxigênio então essa respiração é fazer a função da da célula então assim respiração é colocar energia para dentro dessa dessa desse organismo isso cada mitocôndria faz uma fração de energia nós temos trilhões de células cada célula com centenas de mitocôndrias ou seja é muita energia ter o é costumamos é tem alguns especialistas que dizem que o corpo humano de uma pessoa produz energia todo dia para fazer funcionar uma cidade pequena uau você sabia disso mesmo quando a gente está sem energia para fazer nada mesmo quando a gente está sem energia para fazer nada porque ainda tem as funções de coração que não para respiração digestão a mente puxa muita energia então é muita energia até para quem está paradinho tá certo vamos entender como é que essa respiração celular então é rubinho porque você falou que não é um não igual a gente de onde ela tira essa glicose boa então do lado da mitocôndria praça da célula passa sempre um cap sempre um capilar que é uma veia da espessura de um fio de cabelo essa proteína aqui é um canudinho que a gente chama de é o microtúbulus que seria ali o glúte 4 então quando tem glicose na célula vem a insulina na membrana e o glúte 4 liga a célula com a a veia e a glicose entra na célula certo a glicose entrou na célula a mitocôndria vai comer a glicose e isso é a respiração celular a produção de energia da célula que legal né entender um pouquinho de fisiologia de anatomia fisiologia e quando a gente entende como é que funciona parece que a gente consegue fazer escolhas melhores vamos entender um pouquinho agora sobre essa produção de energia então glicose é energia isso é mais fácil de entender isso glicose sempre que a gente ouve falar açúcar glicose carboidrato e amido dentro do corpo é a mesma coisa produção de energia porque às vezes falar tem que evitar o carboidrato mas o médico falou glicose mesma coisa gente entenda isso é carboidrato glicose amido o corpo vai pegar isso vai aumentar a insulina e vai fazer energia através da mitocôndria agora vamos entender o seguinte gente a célula é um processo essencial para manter ela ela é um organismo é essencial para manter é a gente vivo nesse contexto uma molécula desenvolve um papel central se a gente considera uma molécula de energia o atp e aprendeu na escola também ótima o que que isso quer dizer o atp é o nome da energia que as que a mitocôndria produz tá então vamos lá nossa conta em megawatt a pilha tem volts o nome da energia que o nosso corpo usa é atp então é não vou entrar no detalhe do que é atp adenosina trifosfato mas é o nome da nossa energia que o corpo tá sempre se renovando e fazendo ela e ela ter ou ela tá sempre pronta ou seja se eu quiser correr agora eu consigo porque eu já tenho atp pronto então o que vai acontecer durante o exercício físico eu vou gastando meu atp e aí o corpo ele ele tem uma quantidade de energia anaeróbica que eu não preciso respirar ela já tá lá pronta igual a o atp pronto agora quando eu começo a queimar glicose é naquele momento do exercício que eu preciso respirar para continuar fazendo aí a parte aeróbica do exercício que eu preciso de oxigênio para continuar fazendo quebra de glicose e aí o atp vai sempre sendo renovado na caminhada na corrida no que quer que seja você tá conseguindo acompanhar aí tá conseguindo entender calma que a gente tá construindo aqui a a os os entornos né para entender o que que é esse hormônio do emagrecimento vamos falar de gordura agora o que que é gordura é o copo da gordura nesse processo tudo a gordura branca você já falou aqui vários programas programas da gordura branca então até 14 anos nosso corpo ele vai estipular o número de células de gordura que o seu corpo tem então quem tem filho de menos de 14 anos toma cuidado porque até 14 a gente é o corpo tá é colocando a quantidade de célula depois disso a quantidade é a mesma a gente só vai encher essa célula ou diminuir a medida que a gente engorde por aí mas eu tenho poder sobre o controle sobre essa quantidade de de células de gordura então até os 14 anos até os 14 depende do que o alimento meus filhos isso depende depende sim do que eu alimento ou a na transição dos 14 anos como como é que tá a forma física dos nossos adolescentes é muita atenção com isso tá tem diferença no número de mitocôndrias nas células de gordura a e para células musculares você falou que a gente uma por exemplo a célula de gordura tem só quatro quarenta quarenta mitocôndrias então dá para perceber que a célula de gordura é uma célula mais é que reserva energia mas é a gente chama de célula doente preguiçosa exatamente ela não tem uma produção de energia tão boa o músculo duas mil mitocôndrias então é uma um tecido corporal que é muito ativo queima muita caloria e produz muita energia então músculo é feito para isso enquanto que a célula de gordura é feito para reservar para armazenar para guardar o problema é o excesso tá então peraí ó ele falou sobre as células que musculares né que são mais preparadas para atividade física tem mais energia e eu quero saber você também falou que a gente tem a quantidade de células de gordura já pré determinadas até os 14 anos é uma pessoa que está agora com a a células de gordura cheias e está obesa é ou está sobrepeso tá essa pessoa que começa a fazer uma academia começa a fazer uma caminhada começa a fazer uma natação sei lá qualquer atividade física ela consegue aumentar essa produção de mitocôndrias dentro dela ótima pergunta são duas coisas que principais que aumentam as mitocôndrias no músculo ou na em qualquer célula tá primeiro é o gasto de energia então se a gente gasta eu preciso de mais mitocôndrias para fazer mas redução de calorias é o que mais faz crescer célula vamos lá o que vai acontecer que é o seguinte quando eu como o quanto eu preciso ou mais é meu corpo usa glicose que tem disponível agora quando reduz um pouco a eu faço um jejum ou eu como um pouco menos do que precisa o corpo vai pegar os metabolismos ou seja o lixo que a célula produz e vai reciclar para fazer energia quem faz isso a mitocôndria também e como ela já produz energia já faz a respiração celular se ela tem que fazer reciclagem aí a gente vai precisar de mais mitocôndrias agora fazer mais mitocôndrias sem exercício físico não faz sentido porque não vai precisar de mais energia é uma pessoa que trabalha sentada na máquina de costura uma pessoa que é vendedora e fica muito tempo em pé mesmo a dona de casa que fazer um serviço de casa e fica mais paradinha ela então não está favorecendo esse aumento de energia está favorecendo e o que acontece quando eu eu tenho uma vida muito de muito pouca mobilidade as mitocôndrias vão diminuindo tanto a ponto de gerar o problema da falta de mitocôndria falta de energia que é a mitocôndria patia que a gente já falou aqui também ai 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 todo esse assunto me fez pensar que eu preciso me mexer rubinho precisamos e falar em se mexer você sabe né não sei se você treme na base mas tânia vem aí e ela vai fazer todo mundo se mexer eu venho preparar ó eu vou dar licença pra vocês pra ó mandar ver taninha mandar ver na atividade física porque eu quero aumentar as mitocôndrias eu quero aumentar esse gasto calórico do jeito certo eu tenho meu pai meu parça aqui que para fazer atividade física para aumentar a mitocôndria você em casa vem com a gente acompanhe mais esse treino do mexa-se mais não só de ver não é para você se mexer junto com a gente a partir de agora tarde você aí tânia eu não tenho um pezinho lembra uma garrafa de água um amaciante um pacotinho de arroz fica aí rubinho meu querido amigo esse aqui é seu lembrando não tenho carga não tenho peso você tem alguma coisa em casa que dá para fazer tá bom e qualquer peso que você colocar vai trabalhar legal porque hoje a gente vai trabalhar força para a gente aumentar esse número de mitocôndrias bora lá então o primeiro exercício eu segurei o meu pacotinho de arroz né então eu vou fazer o movimento um agachamento tá fiz o agachamento coloquei aqui pertinho do peito e subir vamos supor que o rubinho lá ou você em casa tem alguma falta de mobilidade alguma restrição então não precisa fazer esse movimento aqui acima da cabeça então você vai fazer como rubinho só levantou já vai trabalhar o seu bíceps ok então esse é o primeiro exercício bora lá rubinho 30 segundos fazendo bora então ó segurei aqui fiz o agachamento segurei subi movimento casado ó e você vai trabalhar esse movimento na sua amplitude a amplitude que você tem lembrando que ó é o bumbum que vai lá para trás ó joga o quadril ó como se fosse sentar e o glúteo busca o assento as costas você percebe que ela fica retinha ó alinhada ou eu acho que eu já tô cansando rubinho imagina rubinho com oito quilos gente pega seu pacotinho aí ó de um tá pouco pega o de cinco e aí se não der para fazer tudo vai dosando respira até você completar o tempo fez aí os seus 30 segundos descansa um pouquinho bem pouco e agora a gente vai para o próximo faz de conta que já passou aí já recuperei se você em casa precisar demais então descansa um pouquinho mais e aí nós vamos fazer esse movimento aqui ó e traz de volta no peito ó lembrando que quando eu agacho o meu joelho eu projeto ele pra fora um pouquinho ó pra não acontecer um valgismo ó tá vendo esse aqui é o errado ó esse não tá é esse aqui ó bora lá como é que tá seu braço aí rubinho o ombro tá tá gostando aqui no exercício e gostar gente esse movimento aqui ó além de pegar bíceps pega um pouquinho deltoide né o ombro e o abdome dá pra sentir bem o abdome sim uau passei aí ó foi os 30 segundos você pode até ó solta um pouquinho o seu peso solta os braços um abdominal agora na vertical tá deitar é ruim pra mim bora na vertical só que olha aqui ó eu segurei o peso lá em cima e aí ó a perna sobe quando fizer esse movimento ó aonde eu fecho o rubinho continua quando eu fizer esse movimento ó o que que eu faço com o meu abdome solta o ar empurra o seu umbigo lá nas costas ó dá pra fazer sem peso contrai mesmo sabe ó acoplou tudo deixa um pouquinho a perna afastada pra você ter mais equilíbrio ó e aí rubinho pega não pega pessoal só mais um pouquinho último descansa um pouquinho bastante trabalhando os braços a perna tá trabalhando também tá gente soltou nós vamos voltar tudo de novo lá no primeiro respira se precisar molhar a garganta molha a garganta bora lá rubinho bora lá o agachamento trouxe sobe agachamento aqui eu já trabalho superior e inferior quando eu trabalho meu agachamento dá pra todo mundo aí fazer bora lá galera olha rubinho tô sabendo que tem gente fazendo com a gente olha que legal gente isso me deixa muito feliz olha lá perfeito tá lindo olha sincronizado com a gente boa e agora parou respira um pouquinho olha só gente como eu tô ficando ofegante e a gente tá trabalhando força aqui não é nem o aeróbico tá mas só o fato de subir o braço né rubinho já faz com que o retorno venoso tenha que ir até a extremidade e o coração oxigênio trabalha forte bora lá ativou a sua musculatura desce traz o peito e aí o agachamento o afastamento da perna pode ser a linha dos seus ombros ou se tiver a perna muito comprida por longe pode afastar um pouquinho mais ok não deixa o joelho entrar joelho sempre pra fora percebam que aqui eu poderia afundar mais no meu agachamento mas não há necessidade no momento até mesmo porque você em casa tá nos olhando e fazendo igual então menos é mais nessa hora deu pôs no chão solta um pouquinho os braços porque pesa gente a gente começou com seis o rubinho com oito já deve tá com dezesseis exato vai aumentando pessoal fazer rapidinho a teru já tá entrando bora pro nosso abdome a teru já tá chegando e a gente vai preparar o nosso abdome ae rubinho receba a teru fazendo o abdome boa eu fiz já esse abdome essa semana sem carga né taninha sem carga mas amanhã tem surpresa no treino ai 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 tô dolorida do último treino ainda gente olha recuperem o folio ai perfeito tem aguinha pra vocês super bem vinda essa água gravadora novo tempo aqui agora assessorando você de casa bebe um golinho de água também tava aqui pesquisando a gente precisa se hidratar durante o treino vai bebendo aos pouquinhos aí e evita tanta coisa essa história de hidratar durante o treino e depois também tá então olha fica firme aí na hidratação junto com esse treino enquanto você recupera o fôlego aí em casa taninha e rubinho aqui também a gente vai pro intervalo na volta você acompanha aqui mais sobre essa história de hormônio e do emagrecimento a gente vai chegar lá nessa conversa o que que acontece na mitocôndria tem mais treino com taninha santos aqui vai ter também a estreia do Hope Hour podcast com Wagner Cantori aqui na Novo Tempo e a receita que você acompanha junto com a nutricionista Amanda Machado é esse salgado proteico aí ó delícia a gente volta já o procedenta o 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 Tchau, tchau.